Olá! Hoje eu tô aqui com o meu vídeo de indicações de batons. Dessa vez não consigo indicações, mas três indicações, assim o vídeo fica mais curto. E todos eles são super lançamentos. Vem comigo! Tenho aqui três novidades nacionais do mundo dos batons. Uma delas é o batom Volumão, da quem disse Berenice. Tenho também aqui o batom com o que chama? O batom materializado, da Avon, e também o batom gel semi-mate, da Mary Kay. Vou começar falando do batom da Mary Kay. O batom da Mary Kay tem oito opções de cores. A que eu tô te mostrando agora é a Crushed Berry, e ele custa R$ 39,90. A promessa dele é de um batom com tecnologia em gel, o que dá mais saturação de cor, acabamento semi-mate, hidratação nos lábios, alta pigmentação, longa duração, visor na embalagem, textura confortável e cores incríveis, segundo a Mary Kay. E uma coisa que eu gostei desse batom é esse visorzinho aqui, transparente, que pra gente que tem um monte de batom, isso aqui ajuda bastante. É uma super besteirinha, né? Mas essa tampinha transparente aqui ajuda bastante em ver a cor do batom. Ele, como a Mary Kay promete, é um batom semi-mate, e não precisa ficar com medo aí desse negócio de textura, gel, porque esse batom não tem nenhuma transparência, nenhum brilho, que lembre o gel, que lembre balme, ou gloss, ou hidratante labial. Então é mais uma coisa da consistência aí do batom, mas não tem nada que lembre gel aí no acabamento dele nos lábios. Ele é um batom que fica ali entre o cremoso e o mate, então ele tem um acabamento semi-mate, como a Mary Kay promete. Ele é bem confortável, gostoso de passar, entrega bastante cor, tem uma duração média nos lábios, não sai rapidinho, mas também não é daquele que fica o dia inteiro. E é um batom que eu gostei bastante. Mary Kay acertou aí, porque é um batom confortável, gostoso de usar. Agora indo para a novidade da Avon, temos o Matelizado, que segundo o release deles aqui, ele é uma mistura da textura ultra-mate dos batons da Avon com o acabamento metalizado. Então são 10 cores, pelo valor de R$21,00, se não me engano. E essa cor que eu estou usando é a Fucsia Brilho. Esse batom tem também um acabamento... É até estranho, né? Porque ele tem um acabamento aveludado, mas com uma textura metalizada. Então é como se fosse quase um veludo molhado, um veludo acetinado. Veludo acetinado, acho que define melhor esse tipo de batom, porque ele não tem aquele brilho super glitteroso, mas conforme a gente se mexe a gente consegue ver que ele é... Matelizado. Ele é metalizado. É um batom que entrega bastante cor, tem uma boa cobertura, ele não deixa o lábio manchado e também tem uma duração média. Mas eu vou contar pra você que esses metalizados não me pegaram, não. O pessoal aí da indústria dos batons está tentando fazer pegar esse negócio, mas eu não curto muito esse visual metalizado. Não sei se é porque eu vivi a era do batom cobre, mas não me pegou. Me conta aqui nos comentários o que você acha. Se você super se jogou aí nos metalizados, ou se você, assim como eu, está torcendo o nariz. E por último, que eu fiz de propósito, deixei a super novidade, que é o batom Volumon, da Candice Berenice. Custa R$45,90. Eu vou ler aqui no site pra não falar besteira, ó. Ele é um batom que preenche os vincos, dando a sensação de lábios mais volumosos. Ele tem ácido e alurônico, deixa a boca mais firme e volumosa. Ele aumenta a produção de colágeno e de elastina, reduzindo visivelmente os vincos, redefinindo o contorno labial. Aumenta o volume dos lábios após 45 dias de uso. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu acredito que o que dá o volume aqui no batom que dá essa sensação de lábios mais preenchidos é o ácido e alurônico, que é aí um componente que retém água dentro dele. Então ele dá essa sensação de hidratação e também de preenchimento, não de... É, eu vou dizer preenchimento, mas não é bem preenchimento. Então, o que eu percebi com ele... Eu tô usando esse batom aí todo dia, faz uns 15 dias, e eu percebi que a cor dele aparece bem. Na hora que a gente tá passando, ele é confortável, não mancha. Ele não é daquele batom cremoso que fica escorrendo. Ele dá... É até o batom que eu tô usando agora. Marsale, Marsale. E o visual dele é bem bonito nos lábios. Ele fica meio que um cremoso semi-mate aí, você tá vendo. Todas as cores dele são bem usáveis. Na hora que a gente tá passando, dá aquela sensação meio de refrescância nos lábios, meio de house, assim, sabe? Meio aquele geladinho. Não chega a ser um pinicamento ou uma irritação, mas tem essa sensação aí de... de refrescância, de passo de dente. E eu senti que ele tem mesmo esse componente aí hidratante. Mas vou te falar que olhando, passando todo dia, eu ia olhando, eu não tô percebendo nenhuma diferença nos vinquinhos dos meus lábios, e nenhuma... uma... um benef... e nenhuma sensação de que minha boca está mais volumosa. Eu acredito que o ácido hialurônico, durante esses 45 dias aí, vai tratando o nosso lábio. Então, por isso que ele não fica ali com aquela aparência de vinquinho, porque ele tá dando uma hidratação ali, de verdade, com... não é uma coisa só superficial, né? É um tratamento, de verdade. E eu acho que talvez, ao longo aí, desses 45 dias, a gente consiga perceber um... um tratamento, já falei mil vezes tratamento, um tratamento aí nos lábios com essa hidratação. Então, por isso, pode ser que dê essa sensação de vinquinhos preenchidos. Mas, te falar que eu não consigo perceber esse... meus lábios maiores. Eu até vou fazer um post escrito no blog, porque... até já tenho o título pronto, que é, eu usei o batom volumon por um mês, e veja no que deu. Porque eu tirei a foto dos meus lábios antes, e faz aí já 15 dias que eu tô usando, vou usar pra mais 15 dias, pra eu poder ver na foto, sabe? Medir ali, comparar, pra ver se deu alguma diferença. Porque, assim, no dia a dia eu não tô percebendo diferença nenhuma. Então, é importante aí, se você... Esse é um batom bem bom, batom cores bonitas, com belo benefício de tratamento, mas não vai esperando que você vai passar e ele vai... vai avolumar os lábios na hora. Como tem alguns batons presos que a gente passa e ele dá aquela pinicância, ele dá aquela inchadinha nos lábios, não é isso. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é mais tratamento, mas gostei também do volumão. E fica de olho lá no blog, no www.coisadiva.com.br, que eu vou fazendo essa comparação aí, mais pra frente. E é isso, minha bateria tá acabando. Então, se você não se inscreveu aqui no canal, a hora é agora. Dá um joinha nesse vídeo, e sábado eu tô por aqui de novo. Então... Ah! Dois recados. Acompanha a gente lá no Instagram, que tem bastante coisa rolando por lá, tem bastante conteúdo, resenhas e sorteios, e seja gentil com as outras mulheres. Beijo e até mais. Tchau. Tchau. E aí Obrigado.